Primeira Hora está de volta com Parangolé. Jesus amado, vamos em frente, vamos em frente. Reta final do programa sim. O recado agora é para você que é empresário ou encarregado de RH. Você conhece a GenusClean? A GenusClean, clínica de medicina e segurança do trabalho, é a maior rede de clínicas do Paraná. Onde você encontra uma equipe de médicos, engenheiros, enfermeiras, bombeiros e técnicos em segurança do trabalho. Aptos a fazer uma gestão com qualidade para suas necessidades na hora de contratar e demitir funcionários. A GenusClean faz todos os exames ocupacionais da clínica, faz os treinamentos e pode também já fornecer os EPIs aos seus funcionários. Se precisar renovar a carteira de motorista, a GenusClean faz exame toxicológico também. Procure hoje mesmo a GenusClean. Tem unidades em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, Marechal, Cândido Rondon, Palutina, Guaíra e também Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Pode chamar no WhatsApp 459-9921-7283 que estamos prontos para lhe atender. Eu disse GenusClean. Muito bem, seguimos por aqui com o nosso programa, seguimos por aqui o nosso programa Primeira Hora de Hoje. Vamos atendendo aqui uns recados? Vamos lá. Bom dia, Parangolé. Batendo na tecla do ponto de ônibus. Então, aqui na Avenida Piquiri não tem um ponto de proteção. Tudo em sol aberto. Tudo em sol aberto, tá? Melhor dizendo, em chuva aberta, né? Tá aqui, ó. Porque hoje, quem depende de ônibus não está fácil. Meu filho é deficiente visual. Quando chove, para ele levá-lo na clínica do olho, tem que chamar um Uber, porque é impossível ficar no ponto. O Roseli Amaral do Interlagos mandou até um vídeo para cá, né? Para ilustrar a situação. Põe na tela. Tá, ok. Nós temos calma. Calma. Vamos mostrar esse vídeo. Tenho a calma que a Roseli está tendo, né? Isso aí. Só que a minha calma é diferente da Roseli. Vai lá, aperta o play. Você viu aí a situação? Hum. Tá. Obrigado, Roseli. Bom dia, Parangolé. É, aqui no Santa Felicidade está a mesma situação dos fios. Tá emaranhado de fios aqui na rua Clodoaldo Urchulano, esquina com Otávio Vaz. Você viu como que é o telespectador? Ele vê que a gente aponta aqui um problema. Ele fala, puxa, aqui na minha rua, aqui no meu bairro, tem a mesma coisa. Então, ele já se liga. Porque se tiver solução lá, né? Na frente da casa da dona Marli, é possível que a gente também provoque essa solução aí, na rua Clodoaldo Urchulano, esquina com a Otávio Vaz, né? Nós temos aqui, ó, mais uma participação. Bom dia, Parangolé, assistindo o melhor programa da manhã. Sou Vanderlei de Ramilândia, Paraná. Dá impressão até que a gente põe essas palavras na boca das pessoas ou tecle pelas pessoas. Mas não. Isso aqui com uma espontaneidade. São as pessoas que dizem aquilo que está no coração. É ou não é? Até vou repetir aqui. Bom dia, Parangolé, assistindo o melhor programa da manhã. Sou Vanderlei de Ramilândia, Paraná. Se é, é porque é verdade. E ele só expressou aqui uma verdade, tá? Meu pai amado, o que é isso aqui? Rali dos busão? Alô! Olha só, nós temos aqui uma sequência de imagens feita por um telespectador. Aquele assunto que nós mostramos ontem, seria isso aqui? Será? Bom dia! Olha a estrada do reassentamento São Francisco 2. Ônibus escolar atolado, né? Não é a mesma situação de ontem, não. Isso aqui é uma outra. Isso foi ontem de meio-dia. Aí ontem à tarde não passaram e hoje sem chance. Dois ônibus assim, ó. Atoladérrimo ali no reassentamento São Francisco. Acho que nem é acorrentado sair de lá. O trator atolou também? É bem provável, né? Que o trator tenha atolado. O trator tem tração nas quatro rodas, o que no ônibus não tem. Então, o ônibus passa com dificuldade e o trator tá servendo louco pra sair dali. Viu? Vamos trazer a resposta sobre isso amanhã, viu, gente? Tá? O Edson do Centro. Bom dia! Gostaria de saber se o novo piso salarial de enfermagem contempla também os profissionais aposentados do município? É pergunta que a gente, né? Pode até responder pra você, mas só aqui no programa de amanhã. Porque agora já está chegando a hora de ir pra casa, mas eu quero agradecer a sua participação. Fiquem bem, fiquem com Deus, continuem prestigiando a nossa programação. Amanhã cedo, antes que o galo lecante, a gente estará aqui. Uma da tarde tem esporte pra informar você de tudo o que está acontecendo no mundo esportivo aqui na nossa programação. Obrigado e até!